O cenário nem parecia o mesmo de três dias atrás, quando professores foram brutalmente atacados pela polícia militar. Desta vez, a frente do Palácio Piratini foi tomada pelo conhecimento materializado em cada banca da 4ª Mostra Pedagógica do Cepers, sindicato que representa os 80 mil educadores gaúchos. Nós estamos aqui exatamente para dizer que a gente acredita na educação pública e de qualidade, e mais do que qualidade, qualidade social. Os nossos alunos, eles são incentivados a participar, a sair dos muros da escola, e nós, enquanto professores, com o pouco que a gente recebe, a gente está sempre em formação, procurando com que eles também sempre se atualizem e saiam da escola capazes de interferir e produzir mudanças na sociedade. A gente cultivou alface, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, isso. E daí, para fazer uma horta orgânica demora, mas vale a pena, porque todos esses alimentos aqui foram usados para um almoço lá da escola. A gente veio apresentar um projeto sobre a coleta seletiva do nosso município. Nós organizamos um projeto que consistia em conscientizar a população do nosso município em como selecionar e destinar da forma correta cada lixo e demos um enfoque para o lixo eletrônico. Bom, esse projeto aqui é o projeto conhecimento, que são vários trabalhos envolvidos em só um sistema. Tipo, o quipo, tem o quipo, tem o feudalismo, tem os novos religiosos, tem a pirâmide, tem a usina. Nossos professores, eles são muito eficaz na educação e também eles trabalham muito o trabalho em equipe, que é muito importante para poder fazer um trabalho enorme como esse, muito importante. A amostra ocorre em meio à greve dos professores contra o projeto que acaba com o plano de carreira da categoria. Para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o problema não é o projeto, mas a falta de vontade de dialogar por parte do Cepers, justificativa que é questionada pela direção do sindicato. A amostra de covardia por parte do governo, quando nós viemos com a nossa pauta de reivindicação, quando nós viemos com a proposta de retirada do pacote, qual é a recepção que nós tivemos por parte do governo. Claro que toda a função do tumulto que aconteceu por parte da categoria é o momento em que ela está se sentindo acuada, ela não aguenta mais, é muito e muito ataque direto à educação pública. Isso é a amostra, se o governador Leite, se nós estamos aqui de uma forma pacífica, ordeira, mostrando os belos projetos significativos que tem dentro da escola pública, quem somos nós, inofensivos, poderemos estar atacando. Pelo contrário, essa forma de diálogo que o governo diz que existe, existe da porta para fora. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.